Fala, zinners! Eu sou a Francinha, sou cantora Eu faço um projeto de intercâmbio entre Coreia do Sul e Brasil Eu canto em coreano e estou aqui hoje Pra mostrar pra vocês um pouquinho da cultura do K-pop aqui na Coreia do Sul Partiu? Bora! Gente, a gente está numa área do bairro de Gangnam Aqui chama K-Star Road Aqui tem várias lojas de luxo, vários spas, salão de beleza, restaurantes Onde os artistas coreanos frequentam Então, assim, é muito chique mesmo Uma coisa que chama muita atenção aqui no K-Star Road São esses ursos temáticos de cada grupo Esse aqui é o do BTS Isso aqui se chama Gangnam Doll Gangnam com Aidong São 3 metros de altura Cada um tem o design do seu grupo de K-pop E esse aqui é o do BTS Aqui na Paupeira E aqui na K-Star Road tem vários Tem vários bonequinhos temáticos de vários grupos diferentes É uma cação turística Parada obrigatória dos K-poppeiros aqui da Coreia Também vale ressaltar que aqui nesse bairro também Essas de várias empresas de K-pop também Várias empresas, restaurantes de luxo, spas Enfim, é aqui que a galera anda Os artistas andam Onde você consegue fazer uma das próximas Você. Onde você. Me. Onde você é? E você. Onde você acha que? Onde você vai fazer? Onde você quer fazer? Esse aqui acho que não tá funcionando Onde você vai fazer? Onde você vai fazer? Isso aqui não tá funcionando Onde você vai fazer? Gente, aqui no metrô de Sour, sempre tem, assim, aniversário dos idols, isso é muito legal. Bom, gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Pra saber mais sobre K-Pop, sobre Coreia, me sigam nas redes sociais, e é isso, até a próxima. Tchau, tchau.